Olá pessoal, está começando mais um programa a cada minuto, o programa esse feito para você, trazendo os profissionais que fazem do seu talento, do seu trabalho, uma referência em prol de todos os alagoanos e hoje abriremos espaço para mulher, mulher que tem realmente representado muito bem a sua categoria e que realmente a cada instante vai avançando nas mais diversas profissões. Estamos recebendo no programa de hoje um dos ícones do nosso jornalismo, do portal Cada Minuto e também das nossas redações que juntamente com a Gabi faz no story do Cada Minuto realmente um momento de excelência, você vai saber tudo isso daqui a pouquinho lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural dessa casa maravilhosa que é o restaurante O Braseiro também da conexão, onde eu quero aqui mandar um grande abraço a Bruno e Felipe e a parceria de Carajás e seu amigo Neto Alto, onde você pode colocar o seu veículo na compra de material de construção. Está no ar o programa Cada Minuto. Estamos de volta com o programa Cada Minuto e hoje recebendo essa pessoa maravilhosa, essa jornalista de uma credibilidade invejável nossa amiga Vanessa Alencar do portal Cada Minuto que veio aqui visitar a gente, conversar com você principalmente você que está fazendo aí o curso de jornalismo, você que tem a comunicação como a sua principal ferramenta eu quero agradecer a sua vinda aqui minha amiga Vanessa e dizer que é um prazer para todos nós recebê-la aqui no programa Cada Minuto eu queria saber e dividindo com o pessoal de casa quem é Vanessa Alencar Primeiramente eu quero agradecer ao convite Neto, que nós somos da mesma casa do portal Cada Minuto mas infelizmente a gente não se encontra todo dia, não tem essa chance Cada um no seu lado Mas é, com certeza, mas eu sempre assisto o programa e assim é uma honra para mim estar aqui hoje com você E eu também tenho esse prazer de acompanhar e para vocês tem sido realmente uma coisa principalmente quem acompanha o portal Cada Minuto São dois profissionais, cada um nas suas atividades e que é muito bom isso, nós juntarmos os profissionalismos que fazem do portal Cada Minuto o ícone da comunicação e trazendo aqui para o programa a Vanessa, jornalista que temos muito a debater e eu perguntei logo no começo quem é Vanessa Alencar Eu gostaria que você se apresentasse para o público de casa Bom, sou jornalista formada pela Universidade Federal de Alagoas E eu costumo dizer nas minhas redes sociais que eu sou uma apaixonada por histórias Tanto histórias reais quanto histórias fictícias Então, além do jornalismo, minha outra paixão é a literatura Eu tenho quatro livros publicados, dois de poesias e dois de contos Inclusive, eu acho que o internauta não conhece muito essa minha faceta Está me acostumada a me ver lá, só cobrindo política e tal Mas eu também tenho esse lado Sou casada com um jornalista também, Luiz Vilar E tenho uma filha maravilhosa, Beatriz, que tem 15 anos Coisa boa! E aqui, nós que fazemos aqui o programa, mandamos também um beijo e um abraço para Beatriz No nome da minha avó Eu queria saber dessa... Belíssimo nome Eu queria saber de você, Vanessa, é o seguinte Onde tudo isso começou? De que forma você teve na comunicação, no jornalismo, a sua ferramenta profissional? Conta um pouco para a gente dessa experiência que hoje consegue realmente, pelo seu jeito de levar a comunicação E você que ainda não teve o prazer de conhecer o portal Cada Minuto Dá um puninho lá, segue a gente lá no Instagram e nas redes sociais Onde isso tudo começou? Onde foi a sua química para ser realmente da área de comunicação? Bom, desde pequena, meus pais participavam de um clube do livro Acho que o pessoal mais velho deve lembrar E eles sempre foram muito apaixonados por literatura Consequentemente, isso acabou passando para mim Então, antes mesmo de aprender a ler, eu já gostava de livros Então, daí, para o jornalismo Daí, para gostar de redação na escola Era a minha matéria preferida Sempre foi redação Então, daí, para me apaixonar pelo jornalismo foi um pulo Então, assim, no vestibular eu nunca tive dúvidas Eu sempre soube que queria ser jornalista Que coisa maravilhosa E aí, foi para o jornalismo Passou no vestibular da universidade E aí, você aproxima a vontade Com o desejo Colocando em prática, realmente, de fato, de direito Essa comunicação Que transmite para a gente Que acompanha a sua pessoa O jornalismo diferenciado Juntamente com a Gabi Eu queria que você passasse para a gente Onde foi que isso tudo começou? Principalmente dentro do Portal Cada Minuto O que representa para você o Portal Cada Minuto? O Portal Cada Minuto é um divisor de águas para mim Foi um novo desafio quando o Carlinhos me convidou Isso já tem cerca de seis anos E é uma decisão da qual eu nunca me arrependi Muito pelo contrário Cada Minuto só teve coisa positiva para mim Tanto pessoalmente como profissionalmente Estou emocionada Estou sentindo os seus olhos Sim, sim Estou sentindo os seus olhos lacrimejando um pouco O Maciel, por gentileza Ricardo Traz um guarda-lapozinho aqui para a nossa convidada Não, eu não preciso não Estou sentindo um pouquinho as lágrimas Realmente, quando a gente fala Daquilo que mexe com o coração Eu sei o que é isso Mas realmente, o Cada Minuto deixa o profissional à vontade E é notório o que você faz Exatamente Então assim, a gente sempre teve lá muita liberdade Sabe, Neto? Queria inclusive até agradecer o Carlinhos O editor, o proprietário do site Que sempre nos deu essa liberdade de ousar A gente nunca foi tolhido no Cada Minuto Então a gente sempre chegou com a ideia E foi sempre abraçada Então assim, realmente é um crescimento constante lá A gente não para Então isso é muito importante em qualquer profissão Não só na nossa, no jornalismo Mas em qualquer profissão E a Gabi, que é o que você falou no começo Gabi, Gabi Gabi, um beijo, um beijo para a Gabi Gabi, um beijo Parabéns também pelo seu trabalho Que juntamente com a Vanessa Realmente tem posicionado muito bem o nosso portal E saiba que no futuro bem próximo A senhorita está intimada A sentar aqui também na nossa cadeirinha Viu? Um beijão Então é o seguinte Essa questão da Gabi, dos stories Começou muito por acaso A gente percebeu que tinha dias É natural isso Que as notícias eram muito pesadas Então a gente pensou em dar uma quebrada nisso Nas redes sociais Sempre com uma notícia inusitada E isso acabou funcionando Entendeu? O internauta acabou gostando disso E enfim Foi crescendo E hoje é uma coisa Que a gente sempre gostou de fazer E continua gostando muito de fazer Quem sabe até Vem novidades por aí Coisa boa Fico feliz Bom demais Inclusive uma coisa Que chama bastante atenção Que eu particularmente Eu sou Vidrado nesse jornalismo Que você e a Gabi E vocês fazem É a questão dos erros Como é que isso você conseguiu descobrir Que nos erros É onde seria realmente A porta de entrada Para que as pessoas Que acompanham o trabalho de vocês Realmente fiquem emocionadas Eu diria Viciadas Eu sou viciada Nesse jornalismo de vocês Já falei isso várias vezes Então assim Eu sou prova viva desse trabalho de vocês Mas como é que você consegue Transformar nos erros O acerto? Porque é o seguinte A gente percebeu também Outra coisa O internauta Ele Apesar das redes sociais Vá falando Só um minutinho Meu amigo Marcial Rufino Vai passando aí Os erros As cômicas Que elas O que essas meninas Aprontam no jornalismo Vai Então assim A gente percebeu também Que apesar das redes sociais Terem quebrado Muitas barreiras Terem quebrado Muitas paredes Ainda existe um distanciamento Verdade Entre por exemplo Entre você E a pessoa que está ali assistindo Tá Entre eu e a pessoa Que está me lendo Tá Que está me vendo Então uma forma Esses erros Mostrar que a gente erra E que a gente erra muito E que nem por isso perde o humor É uma forma de nos aproximar Sensacional Desse internauta Entendeu E a gente recebe muitos comentários legais Sabe Do tipo Poxa vocês são São divertidas Vocês tem uma química boa É verdade É interessante isso Assim Porque a gente vê a notícia Vários comentários desse tipo Assim A gente vê tantas notícias Fortes Pesadas Assinadas por vocês E de repente vocês estão aqui rindo Brincando É Mostrando que vocês também erram Isso é bom pra gente Então a gente escuta muito isso E já que a gente está Assim Só pra nós três aqui Eu e você O pessoal de casa Qual foi a pior bola fora Que você já deu Nessa questão do erro Eu tenho várias Daqui a pouco eu conto uma Mas qual é aquela que Neto Essa foi realmente muito engraçada Olha São tantas Eu sei que são tantas São tantas Mas tem alguma que marcou Eu Teve um dia Recentemente Inclusive já Após pandemia Agora há pouco Que a gente quase desiste De dar uma notícia Porque nós gravamos Cerca de oito vezes E nós tínhamos Crise de riso Da lágrima descer A gente não conseguia Concluir a notícia Foi mais ou menos Oito vezes Tanto é que a pessoa Que filma Outro jornalista Já estava desistindo Isso não é possível A gente já estava desistindo Agora eu não me lembro Qual é a notícia Mas eu vou ficar Lendo a vendo Não, mas vocês Vocês têm esse lado Assim de levar Às vezes a gente Espera o conteúdo Mas o sorriso de vocês A gente nem quer mais O conteúdo Vocês deixam realmente O cada minuto O portal Cada minuto O Instagram Cada minuto Onde vocês estão presentes Realmente enaltecem Nós que estamos Em busca da informação E aí tratando agora Voltando para a jornalista A Vanessa Onde é que fica Diante de tudo Que se retrata O horário De trabalho Aquele corre-corre Do dia-a-dia E a mulher Sempre bem posicionada E esse é o nosso papel Do programa Cada minuto Trazer a diversidade Aqui Hoje a mulher Se faz presente Onde é que fica A Vanessa mãe Nessa jogada A Vanessa esposa Dá tempo De conciliar tudo isso? Com certeza Dá tempo Tem que dar Tem que dar Tem que arrumar tempo Tem que dar Hoje Aliás Hoje não De muito tempo Já que a mulher Tem que ser Multitarefa Tem que ser Aquela equilibrista Então assim Por exemplo Eu tento reservar Os finais de semana Que eu não estou De plantão Para não fazer Nada de trabalho Focar só Marido Filha Na minha mãe Visitar meus sobrinhos Então assim Eu tento estabelecer isso A noite também Se eu não tiver trabalho Eu desligo Das notícias Desligo um pouco Da questão De celular E tudo Também Para focar Nessa parte Então é difícil Claro que é difícil Mas é possível E aí diante De tudo Que você passa Para a gente Passando o dia Todo No portal Cada minuto Levando a informação Para vocês de casa Essa questão também De usar os vídeos Por meio dos stories Do portal Levando a informação De um jeito diferente Para você E ainda tem a capacidade De tratar Da comunicação Da deputada Jô Pereira E vários deputados Que passam para ela A informação nua e crua E ela com a responsabilidade De firmar isso Com a credibilidade Que é uma atividade Realmente Qualquer notícia ali Que não seja Realmente verdadeira Pode causar Um grande problema Para o site Às vezes chega a tempo Que o dia passa a ser pequeno Né Vanessa Com certeza O que representa isso Para você Passa sim Mas assim É aquilo que você falou Sabe Neto Quando você faz O que você gosta Você nem sente O tempo passar Não tem uma frase Que dizem Trabalhe com o que você gosta E você não precisará Trabalhar nenhum dia Na sua vida É verdade É por aí Você está lembrando A Ivete Sangalo Uma vez chegaram Isso aí eu presenciei O pessoal de casa E Vanessa Chegaram para a Ivete Sangalo Perguntando para ela Se ela não cansava Ela disse Meu filho Ela dizendo Por resposta Deus é tão generoso Comigo Que eu faço O que eu amo Ainda ganho dinheiro Então veja que interessante Seria mais ou menos Isso que você está querendo responder Exatamente E você sabe disso Especificamente A questão política Que é a área Que eu trabalho mais Tanto no site Com a cobertura política Quanto na assessoria De imprensa Da deputada Jó Pereira Que é uma excelente Parlamentar Adoro aquela jovem Exatamente Manda um abraço De todos nós Para ela Manda um abraço Para Jó Que é uma pessoa Que eu sempre admirei Mesmo antes de trabalhar com ela Como eu cubro a Assembleia Há muitos anos Eu acompanhei Jó Desde o início Do primeiro mandato E ela sempre foi Uma parlamentar diferenciada Então assim A questão da política Voltando Como eu estava dizendo Além de tudo A política é um troço viciante É verdade É verdade Então é um troço viciante Para vocês terem uma ideia Quando eu comecei no jornalismo Eu fazia cultura E eu achava que faria isso O resto da vida Porque eu gostava Realmente de cultura Mas na primeira vez Que me mandaram Cobrir política Eu fui de cara amarrada Não é o que eu quero Não Não é o que eu quero Gosto de cultura Quem disse que eu quis Voltar para a cultura depois Até hoje A política é um bichinho E eu queria falar Voltar só Você deu uma pincelada Eu queria mais aprofundar E a Vanessa Escritora Como é que você conseguiu Ainda tem algum livro Para sair Para sair para a gente Tem Qual é a novidade Da Vanessa Escritora Tem sim Eu tenho quatro livros Publicados Dois Dois são mais antigos De poesias Eu não escrevo mais poesias Dois são de contos São mais recentes Mesmo assim Já tem um bom tempo E agora Principalmente na pandemia A Vanessa Escritora Aflorou novamente Coisa boa Tem um livro De contos curtos Inclusive eles estão No meu Instagram Tá Posso falar o arroba aqui Pode Claro Fica à vontade Exatamente Arroba Vanessa Underline Alencar Tem lá os contos curtos Todos Então eu espero Em breve Talvez Você já está lançando Antes do livro Não Não Já sim Já Já Então eles estão Todos no Instagram Mas eu vou reunir todos Quero reunir todos Num livro Que provavelmente Deve ser lançado No próximo ano Que coisa boa Vanessa Olha eu fico muito feliz Nós Estamos aqui já quase Um ano e meio Trazendo profissionais De todos os Eu acredito que nós Temos aqui quase 100 programas Mas assim Quando eu trago A mulher Para conversar Com vocês de casa É para que vocês Possam ter noção Do nível Que elas Alcançaram Eu fico muito feliz De trazer profissionais Do seu gabarito Saber que A sua importância No nosso dia a dia Por meio da informação Nos fortalece E eu quero Desde já Dizer que Faça sempre daqui A sua tribuna O seu espaço Lhe dou o direito Da informação Também por meio Do nosso programa A cada minuto Não tenho dúvida Que no futuro Bem próximo Seja lá umas férias Que o Carlinho Venha me dar Você vai vir para aqui Você vai vir Viu Ricardo Você que é o diretor Comercial do programa Se um dia tirar férias O Carlinho Me der umas férias Já estou elegendo Aqui Vanessa Para sentar aqui Porque Ela leva o jeito Aqui da informação Enfim Então assim Eu quero que você saiba Que nós que fazemos O portal A cada minuto Apesar de sermos Do mesmo time Mas nós temos Um carinho muito grande Por todas as mulheres Lá da nossa sede Lá no The Square Na sala Qual o número da sala Lá Ricardo 325 Mulheres que abdicam Do seu dia a dia Para levar a informação Para vocês Então Vanessa Seja sempre bem-vindo Ao nosso programa E obrigado Por fazer parte Do nosso dia a dia Obrigada Eu é que agradeço Pela oportunidade De estar dividindo Aqui esse espaço Com tantas pessoas Maravilhosas Importantes Inclusive recentemente O professor Marcelo Bachos Que é uma sumidade Que faz parte do time Do Cada Minuto Exatamente Que também faz parte Do Cada Minuto Então para mim É uma honra Estar aqui com você E eu digo mesmo Estamos lá De portas abertas Você já nos fez Uma visita Obrigado Só fiquei chateada Porque não teve lanche Vai gravar um stories Vou gravar Mas será que vai ter Algum lanche Porque da última vez Foi zero a zero Nem café deram para mim Nem café Zero Mas também eu cheguei Depois das seis Eu confesso Que eu não posso reclamar muito Porque eu sei Que vocês passam bem lá Já estou sabendo de tudo O Ricardo já passou O meu amigo Maciel Está todo mundo de dieta Aquele bolo de chocolate Que nós nos mandaram a foto Então Cada Minuto É isso gente É família É credibilidade E é informação Tá bom Vanessa Muito obrigado Alguma coisa que eu não conversei com você Que você gostaria de conversar com o pessoal Não, só isso mesmo Eu agradecer mesmo Pela oportunidade E reforçar o convite Para você dar um pulinho lá Vou sim, viu? Eu? No dia que tiver aquele bolo de chocolate novo Pode me ligar Que eu vou levar toda a minha equipe E a gente vai para lá Fazer uma grande visita Pessoal Conversamos aqui com Vanessa Alencar Essa jornalista diferenciada Que faz parte sim Do nosso time Do Portal Cada Minuto E aqui eu quero agradecer A todos que fazem Essa família Cada Minuto Tá bom? Lembrando que o nosso programa Tem o apoio cultural Dessa casa fantástica E que agora no final do ano Se Deus quiser Faremos nesse espaço aqui O nosso amigo Ricardo Carvalho Vai costurar Faremos a nossa confra Aqui Eu faço questão Que seja aqui No restaurante O Braseiro Lembrando também Da parceria Com a conexão Onde eu quero aqui Mandar um grande abraço Para meu amigo Bruno e Felipe E certamente E certamente Falando de nossos festejos Da nossa confraternização A Carajás Eu já estou dizendo Alexandre Faço questão De trazer uns brindezinhos Da Carajás Aqui para a nossa turma Sortear Essa parceria Da Carajás Com o Neto Alto Onde você pode colocar O seu veículo Na compra De material De construção Na direção cinematográfica Meu amigo Marcial Rufino Na direção comercial Meu amigo Ricardo Carvalho E no comando geral Nosso amigo Carlos Melo Estamos encerrando Mais um programa Cada minuto No dia de hoje Na certeza De reencontrá-los No próximo programa Se Deus quiser Tchau pessoal Valeu